Bom dia a todos. Vamos dar início a nossa 12ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos coro de quatro diretores, portanto, há a data de deliberar. Temos para aprovação a ata da 11ª reunião pública ordinária. Dado, os diretores têm alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da 11ª reunião. E solicito ao secretário que anuncie a sequência, que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Inicialmente, eu informo que os itens de nº 6, 21 e 25 foram retirados de pauta. Os itens de nº 21 e 25 fazem parte do bloco da pauta. Além disso, há pedidos de preferência e sustentação oral. Então, dessa forma, a ordem a ser seguida é do nº 1 ao 3, 7, 15, depois 4, 5 e 12. Bem, passo a chamar o bloco da pauta, como de praxe temos feito. O bloco é o conjunto dos itens de nº 19 a 43, exceto aqueles dois itens que eu mencionei, de nº 21 e 25, que foram retirados de pauta. Os itens do bloco estão disponíveis na nossa página desde a última quarta-feira, conforme prevê a norma de organização nº 18. Tanto a minuta do voto quanto a minuta do ato estão disponíveis na nossa página na web. E não houve mais nenhum pedido de... não houve nenhum pedido de destaque do bloco. Bem, em primeiro lugar, o indagos tem interesse em destaque de mais algum item do bloco. Não havendo interesse, submeto à votação o bloco compreendido dos itens 19 a 43, exceto os itens 21 e 25. Em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo...